E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e de volta com Brawl Stars, você tá vendo aí na tela galera Mas antes eu quero falar sobre o seguinte galera, sobre o evento do dia 22 do 7 Sim, ele foi adiado, não vai ser mais dia 22 do 7, vai ser dia 26 do 8 No mesmo lugar, no mesmo horário, os ingressos que já foram comprados vão valer pro dia 26 do 8 Não vai ter evento agora dia 22, vai ser no dia 26 do 8 galera, como a gente já tinha avisado nas redes sociais E na página oficial do evento lá no Facebook Então fiquem ligados e vocês vão ter mais tempo aí, pra quem não comprou ingresso tem mais tempo pra poder comprar o seu ingresso Então pede pro seu pai comprar, compra camarote já porque tá valendo a pena, vai ter free É isso mesmo, é isso aí, de graça, açaí, refrigerante e sorvete pra quem tiver no camarote galera Vai ser muito top, todo mundo que já estava no evento no dia 22, continua, todos vão estar lá, não mudou nada Só mudou a data galera, e os convidados são muito tops galera Então fiquem, aguardem porque nós vamos avisar aí os convidados, tem convidado muito top de Clash Royale pra vocês galera Então não perca, dia 26 do 8, ganha uma gordurinha aí, então compra seu ingresso aí Agora que você já não vai mais estar de férias, já não vai estar mais viajando com seus pais Agora é a hora de comprar o seu ingresso, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos aí conseguir fazer um evento muito top aqui no Brasil Primeiro evento de Clash aqui no Brasil pra vocês, beleza? Então vamos lá, vamos para o Brawl Stars, sem mais conversas, vamos lá Eu vou jogar um shoutout aqui pra vocês com o meu brother, o El Primo galera Vocês pediram pra voltar com o Brawl Stars, ontem eu fiz um vídeo falando sobre o lançamento E hoje estou voltando aí pra vocês com o Brawl Stars aqui no canal, beleza galera? Então é isso, então vamos lá, tô jogando aqui com o El Primo nessa tela, eu acho ele muito top nessa tela Então acho que vale a pena mano, vamos tentar roubar tudo aqui Nossa, não vale a pena roubar não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Rouba, 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 sai correndo, sai correndo Meu Deus, roubei e saí correndo mano Nossa, 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 ele veio atrás, ele veio atrás, vamos roubar outro, vamos roubar outro Meu Deus, sai, 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 sai Deu certo galera, deu certo, conseguimos roubar e saímos correndo galera, saímos correndo Vamos lá, vamos ver como vai ficar aqui, já tem oito caras só no jogo Já morreu dois, já morreu três galera, já sou um dos sete Eu preciso ficar até no máximo em quinto, porque aí eu já ganho, já fico no zero a zero Se eu ficar em sexto, eu perco dois troféus se não me engano Se eu ficar abaixo, eu perco mais troféus Então é mais ou menos nessa ideia que você tem que ir, entendeu Só pra você ficar ligado aí como funciona esse evento, né Que é o morte súbita praticamente Quem ficar vivo ganha, tá ligado, é mais ou menos essa ideia E o cara tá atrás de mim esse pouco, mano Esse pouco tá atrás de mim, mano Vamos batendo nele, vamos batendo nele, vamos batendo nele, vamos batendo nele Seu safado, seu safado Vem me pegar não, mano, vem me pegar não, mano Seu sem noção Sai daqui sangue bom, sai daqui sangue bom Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Bate, morre trouxa, vai trouxa, morre Morre trouxa Haha, moleque Matei, ficou querendo me perseguir, né Ficou querendo me perseguir, morreu molecote Morreu molecote Vamos matar outro aqui, vamos matar outro aqui Nossa, nossa, meu Deus Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, 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 morre Morreu, meu Deus Meu Deus Jesus, tô com seis Mano, o cara fugiu de mim, o outro é o primo, mano Tem três caras na tela Tem eu, o é o primo e mais um cara, mano Acho que é um bu Só nós três na tela Então isso quer dizer que já vou estar numa vantagem muito boa Já, tem três é o primo, mano Tem três é o primo, mano Tem três é o primo, mano Eu sou o que, o segundo que tem mais É, tem um cara que tem mais vida que eu E tem um outro cara Que, é, tem menos vida que eu Então, esses dois aí Nós dois aí vamos ter que se matar, tá ligado Vai ser meio que assim, mano Porque agora, ó Começa a fechar o jogo E aí, os que ficam lá, ó Os que sobram Vão se matando, tá ligado Vão se matando Ó, tem que bater ali, ó Tem que bater ali, ó Matei Matei, matei, matei Matei, agora é eu e o outro é o primo ali, mano Agora é eu e ele Agora é eu e ele na porradaria Agora é eu e ele na porradaria, mano É troca de porrada, é troca de porrada Mano, 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 mano Nossa, mano, quem morreu? Eu morri Eu morri Eu morri, galera Infelizmente, eu fiquei em segundo Ganhamos mais seis troféus Fiquei em segundo, galera Mas foi legal Foi legal Ó, olha o Olha a legada que tá o negócio, mano Subimos de nível É o primo aí Foi por nível oito, mano Nível oito Show, show de bola Ganhamos Ficamos em segundo, né, galera Ficamos em segundo Foi bom Foi bom, foi bacana É isso aí, ó Conseguimos ali Falta só mais um ali pra fechar Esse daqui Vamos tentar mais um? Vamos tentar mais um? Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu faço aqui É... Vamos mais um? Eu acho que eu vou com o... Qual que eu vou, hein? Eu acho que eu vou com a Anitta Será que eu vou com a Anitta? A Anitta tem pouca vida, né, mano? Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou com a Anitta, mano Vamos ver o que vai dar, mano Não quero nem ver, mano Porque esse daqui Essa tela aqui é meio complicada, galera É meio complicada Vamos com a Anitta Vamos com a Anitta E vamos ver o que vai dar A ideia aqui Nesse meu modo A ideia aqui no meu esquema Com a Anitta É soltar bastante daqueles ursos Tá ligado? Aqueles ursos lá Acabam ajudando a Anitta Então a ideia é soltar os ursos E tentar pegar eles com os ursos Porque o meu... A minha vida é muito fraca Perto dos outros É muito fraca Entendeu? E o meu golpe Ele acaba batendo forte Mas não é o dos caras Igual dos caras Ó Já morreu dois caras, mano Isso é bom pra gente Quanto mais morrer, melhor Já tem oito Já tem só oito Tá ligado? E a gente tem que colocar Esse aqui A gente precisa pegar muita vida Pra poder compensar, mano Pra poder ter mais chances Então vamos lá Pegar o segundo aqui Segundo Extra Life Beleza Show Pegamos dois Extra Lifes Tá Vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue aqui Tem um ali em cima Será que tem alguém aqui Camuflado, mano? Esse é meu medo, mano Esse é meu medo Vamos ficar aqui camuflado E a gente vai batendo E a gente vê aí se chega alguém, mano Se chega alguém A gente sai correndo Senão dá umas porradas Ó Tem um Mortis ali, mano Tem um Mortis ali Ó Sai correndo Porque ele roubou o meu E foi embora, safado Foi embora Então Não deu pra soltar nada, mano Não deu pra fazer nada demais Será que a gente consegue pegar, mano? Tô com medo de alguém vir roubar E matar ao mesmo tempo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Ai Ai, morri Morri Fiquei em quinto, mano Fiquei em quinto É isso aí, galera Acabou caindo aí Acabou a bateria da minha câmera E eu vou ter que finalizar aqui com vocês Usando aí a câmera da webcam, galera Então Me desculpem Acabei conseguindo aí finalizar o jogo do jeito que eu queria Mas Vocês viram que eu acabei perdendo Fiquei em quinto, né? Não foi tão ruim Mas Beleza Tá feito ali E eu vou jogar mais uma agora offline Pra poder fechar o showdown O showdown, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já deixa aquele like maroto nesse vídeo Se inscreve no canal É isso Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...